Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar de Série B, Curitiba perde a liderança da competição para o Botafogo na reta final, disputa do título vai ser até a última rodada, o acesso a conta está quase lá, está quase fechando, a gente vai falar dos próximos jogos do Curitiba, analisar a quinta partida sem vitória fora de casa, o Murinico vai falar aqui no podcast, porque o time começou a baixar o rendimento fora de casa. Aguarde aí, se inscreva no canal, também curta esse vídeo, estou com essa camisa aqui, deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, que time é esse? Deixa já nos comentários também se você conhece esta camisa que eu estou fazendo, é um time que está jogando um alviverde, que nem o Curitiba, então vamos falar dessa derrota do Curitiba, o Curitiba que perdeu para o Náutico, mas o Curitiba perdeu muitos gols nesta partida do último sábado, perde a liderança porque o Botafogo vence o Vasco, ultrapassa agora o Curitiba na classificação da Série B, lembrando que o Coxa volta a campo fora de casa contra o Goiás, já são cinco jogos sem vencer fora de casa, o Curitiba com duas derrotas e três empates, o rendimento ainda é considerado bom, ainda se a gente analisar todo o campeonato brasileiro da Série B, é o segundo colocado na questão de vitórias fora de casa, tem 26 pontos conquistados fora do Alto da Glória, o acesso matematicamente deve ser contra o Brasil de Pelotas, próximo jogo no Couto Pereira, no entanto, a conta do campeonato brasileiro da Série B está aí na tela para vocês acompanhar, eu vou lendo aqui no meu retorno, para você ter uma ideia, o Curitiba abre aí uma diferença de sete pontos para o quinto colocado, é o CSA, nesse momento é o CSA, sete pontos de diferença, lembrando que o quinto colocado pode chegar a um número de 66, se ganhar todas, né, o quinto colocado chega a 66, o Curitiba já tem 61, o Botafogo com 62, e fica aquela, aquele debate, vai jogar para ser campeão da Série B para conquistar o tricampeonato? Eu acho que sim, né, ninguém entra em uma competição aí apenas na Série B, em que pese o objetivo é subir para a Série A, mas está valendo um título, é mais um título para o Curitiba e tem uma importância, porque levaria o Curitiba para a terceira fase já da Copa do Brasil, né, é uma antes das oitavas de final, isso é muito interessante também para o Curitiba, e está aí duelando com o Botafogo nessa reta final, mas sobre os cinco jogos sem perder, né, ou melhor, cinco jogos sem vencer fora de casa, o técnico Gustavo Morinigo vai falar aqui no Podcast Sul. É como se vê essa queda de rendimento, tem alguma explicação para o Curitiba não pontuar tanto como pontuava até virar o futuro? Não, essa pergunta me parece que há mais mérito que outra coisa, porque veníamos ganando muito fora de casa, e não sempre vamos a ganhar, não é fácil, os teamis vão melhorando também em sua projeção, todos estão jogando por algo, ou por ascender, ou por não ficar no rebaixamento, assim que os jogos se fazem complicados, tem que seguir trabalhando, não podemos ficar sem moral por um jogo, se fez tudo o possível, houve muita força física de todos os jogadores, de toda a gente, assim que nosso foco é o nosso seguinte jogo contra Goiás e prepararmos para isso. Tá aí o Gustavo Morinigo, Morígnigo, o cara já tá aqui há bastante tempo, eu não consigo falar o nome dele, da mesma forma que o Morinigo fala muito mal o português, né, o portunhol não aprende a falar a nossa língua, o Gustavo Morinigo, que tem contrato até o final de 2022, já começa a se debater o planejamento do Curitiba para o Brasileirão Série A 2022, se o Morinigo deve ser o técnico ou não, lembrando que a multa recisória do Morinigo no Curitiba é baixa, considerada baixa, então algumas alas do Curitiba já defendem uma substituição para começar o planejamento 2022 com um time um pouco mais redondo. Eu acho que o Morinigo é um treinador promissor, tem suas ideias fixas, apesar que nos últimos jogos ali fica nessa neura ali de Rafinha ou Robinho, Rafinha ou Robinho, Robinho ou Rafinha, um entra num jogo, depois sai no segundo tempo por conta das condições físicas, mas fica muito esse debate. O certo é que o Coxa tá muito próximo do acesso à Série A, vai encontrar com a equipe do Goiás fora de casa e essa rodada é curiosa, porque nós temos Havaí e CSA, o Havaí e o CSA são times aí, o Havaí é o terceiro, o CSA é o quinto, daí Goiás e Curitiba é o duelo do segundo contra o quarto, e o CRB que é o sexto, minha gente, pega o Londrina, o Londrina que tá na bacia das almas do Campeonato Brasileiro, é o primeiro time da zona de rebaixamento com o mesmo número de pontos do Brusque, no entanto, o Brusque tem vitórias a mais, e depois o Remo, que é o próximo time, já tem 41 pontos, o Londrina precisa vencer o CRB, vai acabar ajudando o Curitiba por tabela se isso acontecer, tropeçou contra o Cruzeiro aí, portanto a Série B nessa reta final com times muito definidos aqui, por exemplo, Botafogo, Curitiba e Havaí, muito próximo do acesso, o Goiás, CSA, CRB e o Guarani ali brigando pela última vaga, o Náutico muito atrás ali, não consegue mais buscar, a derrota para o Náutico aí fica mais uma vez uma lição das chances desperdiçadas aí do time do Curitiba na partida, o Náutico foi preciso, foi cirúrgico na partida, acabou construindo o resultado, mas o certo com o Curitiba está muito próximo da Série A, está fazendo os últimos acertos aí e o retorno pode ser concretizado aí diante do Brasil de Pelotas. Para você que é visitante aqui do Policast Sul, eu peço que você conheça o nosso canal, navegue aí pela nossa galeria de vídeos, se inscreva aqui no canal e avalie esse vídeo com positivo, isso é muito importante para que a nossa mensagem chegue para outras pessoas. E aí, descobriu que o time é esse aqui ou não? Descobriu ou não? Eu falo numa próxima live.